Galera, mudou tudo. Quer dizer, não foi tudo, foi um detalhe. Mas esse detalhe é tudo. Vocês vão entender isso nesse vídeo aqui. Vamos lá. Olha só, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ADPF, que foi a ADPF 1037, que eu já vou colocar na tela aqui pra vocês, tratando sobre advocacia pública municipal. E isso aí, olha, é uma mudança completa de paradigma que vai ter muita repercussão para a administração pública dos municípios, para a advocacia pública municipal e, é claro, para os concursos de procurador de município. Olha só, o que aconteceu nessa ADPF foi que o Supremo Tribunal Federal tratou novamente sobre a obrigatoriedade ou não de os municípios terem procuradorias gerais. Ou seja, a criação de uma PGM é obrigatória ou não em âmbito municipal? Claro que é âmbito municipal porque é PGM. Mas, enfim, os municípios são obrigados ou não a criar PGM? O STF já tinha tratado disso na ADI 6331, que foi uma ADI que questionava uma norma da Constituição do Estado de Pernambuco que obrigava os municípios a criar procuradorias gerais. E aí o STF falou, olha, essa norma é inconstitucional porque viola a autonomia municipal. Além disso, a Constituição Federal não trata da advocacia pública municipal, então a gente não pode impor a obrigação aos municípios de criar uma PGM, tá? Então, a decisão sobre criar ou não PGM é uma decisão política do município. Agora, se ele criar uma PGM, os cargos devem ser providos mediante aprovação em concurso público. Foi isso que o STF decidiu aqui. Agora, na ADPF 1037, julgada no dia 19 de agosto de 2024. Na verdade, foi uma sessão virtual que se encerrou no dia 16 de agosto, mas quando a gente tem uma sessão virtual que se encerra em um dia, a data de julgamento oficial é o primeiro dia útil seguinte, tá? Então, o julgamento está como 19 de agosto de 2024. O que foi que o STF tratou nesse caso e qual era a questão envolvida? A questão envolvia normas do município de Macapá, no Amapá, tá? Que previam a possibilidade de servidores comissionados desempenharem funções próprias de advocacia pública naquele município, tá? E aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, aqui no município de Macapá nós temos uma procuradoria geral. Os municípios, como o STF já decidiu, não são obrigados a criar uma procuradoria geral. Então, a criação de uma PGM não é uma obrigação. Só que uma vez criada a procuradoria geral do município, ali se aplica o princípio da unicidade nos mesmos termos que é aplicado em âmbito estadual. E o STF, inclusive, falou o seguinte, criada uma PGM, criada uma procuradoria geral em âmbito municipal, nós aplicamos o artigo 132 da Constituição Federal, que é o artigo que trata da advocacia pública estadual e que prevê para o âmbito estadual o princípio da unicidade. Pra quem não sabe o que é esse princípio, a unicidade diz que, no âmbito estadual, a unicidade do artigo 132, fala que, no âmbito estadual, o desempenho das funções de advocacia pública, ou seja, a representação judicial, extrajudicial e consultoria jurídica, são exclusivas, são uma exclusividade dos procuradores de carreira, dos procuradores de estado. E isso não vinha sendo aplicado em âmbito municipal porque a Constituição Federal não trata da advocacia pública municipal. E agora o STF deu um passo a mais na sua jurisprudência sobre a advocacia pública municipal. Na ADI 6331, ele falou que os municípios não são obrigados a criar PGM, mas que se criar, os cargos devem ser providos mediante aprovação em concurso público. E aqui na ADPF 1037, agora o STF falou o seguinte, os municípios realmente não são obrigados a criar uma PGM, só que se criarem, aí se aplica a unicidade nos exatos termos que ela é aplicada para o âmbito estadual. Ou seja, as funções de advocacia pública municipal, uma vez criada uma PGM, são exclusividade dos procuradores do município. Não pode existir nenhuma carreira paralela à PGM em âmbito municipal quando houver uma PGM naquele município. Da mesma forma, não pode haver nenhum cargo espalhado na administração pública municipal para desempenhar as funções de advocacia pública quando houver uma PGM. Por quê? Havendo PGM, nós aplicamos a unicidade no âmbito municipal. Foi isso que o STF decidiu na ADPF 1037. E aí, quando o STF decidiu isso, ele falou, olha, se houver uma PGM no município, nós vamos aplicar a unicidade nos termos do artigo 132, inclusive no que diz respeito às exceções a essa unicidade. E quais são as exceções à unicidade que é reconhecida pelo STF e pela Constituição Federal. Primeiro, tem o artigo 69 do ADCT que fala que é possível a existência de carreira paralela à Procuradoria Geral quando essa carreira paralela já existia antes da Constituição de 88. Só que daí, essa carreira paralela pode desempenhar apenas funções de consultoria jurídica, não representação judicial. E ela se torna uma carreira em extinção, segundo o STF, e essas funções de consultoria jurídica devem ser supervisionadas pelo Procurador-Geral. No caso de um Estado, pelo Procurador-Geral do Estado e agora, em âmbito municipal, se for aplicada a unicidade, que ocorre quando houver uma PGM, com a supervisão do Procurador-Geral do município. Além disso, os órgãos autônomos, então Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, podem ter procuradorias próprias porque, em muitas situações, eles precisam defender em juízo suas prerrogativas constitucionais, inclusive contra o Poder Executivo. Então eles têm que ter um corpo próprio de procuradores para fazer isso. Isso também é uma exceção à unicidade. Além disso, a gente tem que lembrar que, segundo o STF, a unicidade não abrange as universidades públicas, no âmbito dos Estados, e também não abrange as entidades de direito privado da administração, empresa pública e sociedade de economia mista. Então o STF disse, havendo uma PGM em âmbito municipal, não pode haver carreira paralela à carreira de procurador do município, porque se aplica à unicidade nos termos que a gente aplica também para o âmbito estadual. Isso aí muda tudo, porque a gente passa a, uma vez existindo uma PGM naquele município, passa a ser impossível a existência de carreiras paralelas. O que é muito comum em âmbito municipal. Em âmbito municipal é muito comum haver carreiras de advogados, de procuradores, espalhadas pelas diversas entidades, pelos diversos órgãos do município. E agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, isso passa a não ser mais admitido. Vamos ver um trecho do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Vou jogar na tela para vocês, para vocês visualizarem junto comigo. Olha só, vamos lá. Olha só o que o Gilmar Mendes falou no voto dele, que foi o voto seguido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele falou o seguinte aí, olha. Ponto, desde logo, que uma vez criada a Procuradoria Municipal, esta deve submeter seu regramento constitucional pertinente, de modo que ela se aplica igualmente o artigo 132 da Constituição Federal. Ou seja, embora não seja obrigatória a sua criação, sendo instituída a Procuradoria Municipal, a observância do regramento constitucional da advocacia pública mostra-se imperativa, notadamente a unicidade institucional. E aí, seguindo, o Gilmar Mendes falou o seguinte ainda no seu voto, que está na tela para vocês, olha aí. Com efeito, este tribunal tem reiteradamente afirmado que o princípio da unicidade de representação dos Estados, esculpido no artigo 132 da Constituição, em contra exceção, apenas quanto aos cargos ou carreiras já existentes, quando da promulgação da Constituição Federal, que está previsto no artigo 69 do ADCT, ou para a defesa de órgãos com autonomia institucional, como poder legislativo, tribunal de contas, poder judiciário, que possam ter interesse diverso do poder executivo. Aqui, o Gilmar Mendes não falou da possibilidade de universidade ter procuradoria própria, e das entidades privadas da administração também terem o corpo próprio de advogados. Mas isso aí também vai se aplicar em âmbito municipal. Então é isso, galera. A gente tem aí uma mudança completa de paradigma para a advocacia pública. A unicidade é uma conquista da advocacia pública, porque isso faz com que a carreira se torne mais forte e faz com que a própria administração pública passe a ter mais segurança jurídica. E foi por isso que foi criada a unicidade para o âmbito estadual na Constituição de 88. Antes de 88, as funções de advocacia pública no âmbito dos Estados eram espalhadas pelos órgãos, pelas entidades, e o que acontecia muitas vezes era que em um mesmo Estado a administração pública tinha uma orientação jurídica em um órgão e na mesma matéria tinha outra orientação jurídica em outro órgão. E aí isso motivou a criação da unicidade no âmbito da advocacia pública estadual, de modo a unificar a orientação jurídica no Estado e evitar esse cenário aí de insegurança jurídica. Então, com a unicidade, o poder público tem a ganhar e a própria carreira também da advocacia pública tem a ganhar. É uma notícia muito boa, tá? Claro que tem algumas repercussões, né? Muita gente veio perguntar nossa, o que vai acontecer agora com quem já era procurador autarca e com o âmbito municipal? É o que vai acontecer com os comissionados? E por aí vai. Muita gente me mandou diferentes questionamentos. Eu não vou responder tudo aqui nesse vídeo porque vai ficar um vídeo muito longo, não é esse o objetivo. Mas eu vou postar outros vídeos respondendo tudo isso que me perguntaram. É só vocês acompanharem. aqui no canal, tá? Inclusive, se você não está inscrito ainda no nosso canal aqui, se inscreve, ativa as notificações para saber quando a gente postar coisa nova e aproveita para deixar o like aqui nesse vídeo se você curtiu, beleza? É isso aí. Valeu, meus amigos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.